Bom dia, sereias! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu tô aqui pra mais um vídeo e eu tô com essa coisinha linda, meu amor. Fala com elas. Oi, meus amores. Oi, seguidoras da mamãe. Vou botar aqui ele no chão, gente. Então, meninas, hoje eu tô aqui indo de pijama, aletinha, tá? Pra falar pra vocês que eu vou fazer um vlog sexta-feira, tá? Um vlog que eu vou fazer um mousse super delicioso, passo a passo com o meu marido. Vocês têm que aprender. Muito simples. E daí, depois eu vou fazer um skincare, cuidar dessa pele que a gente precisa sempre estar cuidando da nossa pele. hidratando também, porque é super importante, né? Então, não perde o vídeo. Assiste até o final, porque tá muito bom. E roda a vinheta! Cadê o Bart? Cadê o Bartinho? Gente, eu sempre brinco com ele de manhã, tá? Minha rotina também é essa. Porque eles precisam de cuidados, de atenção e o Bart é um garotinho muito, muito mimado. Que ele quer a atenção direta da mamãe e do papai. E ele recebe toda a atenção do mundo, né? Porque eu sou um branquinho lindo, não é, meu amor? Rão o quê? Rão o quê? Gente, ele é desse jeito. É o amor da minha vida. Olha aí, ó. Como é a criança. Então, meninas, eu tô aqui na minha janela. E eu tenho umas plantinhas, tá? Que eu sempre aguo elas pela manhã, quando eu acordo. E aí, eu vou mostrar ela pra vocês. E eu já tô aqui com um copo de água. E eu vou aguar elas pra vocês verem, tá? Música 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 Então, vocês viram aí um pouco do meu dia, né? Da manhãzinha. Eu amo aguar minhas plantinhas. Eu acho que o ambiente fica bem mais natural. Bem mais aconchegante, sabe? E eu amo plantas. É que em casa, como é AP, não tem como ter tanta planta assim. Mas em todo o cantozinho assim pela casa, eu acho uma forma de colocar eles, né? Para que a gente possa se sentir mais acolhido em toda a casa. E aí, agora eu vou fazer para vocês o passo do skincare, tá? Por quê? Porque a gente sempre tem que ter o cuidado com a nossa pele, do dia, para os raios solares não prejudicar. Também a luz do teu celular prejudica a nossa pele, tá? Então, é super importante. Se você puder usar um protetor solar com fator 30 para quando você estiver só em casa mesmo, mexendo no celular já é o suficiente. Agora, se você for sair de casa com exposição ao sol, eu já te indico um fator 60, tá? Que é mais importante para a proteção da tua pele. Ok. Então, o skincare é o ideal para fazer aquela limpeza. Gente, o Bart... Amor! Mamãe tá gravando, vida. Continuando, é super importante cuidar da tua pele. E fazendo skincare por conta da maquiagem, né? Que prejudica, porque elas têm algumas composições que prejudicam. Tem outros makes super importantes que estão aí no mercado, facilitando na composição para que seja livre de parabéns, de óleos, esse tipo de proteínas e sulfatos que não queremos no nosso corpo, ou no nosso rosto, ou no nosso cabelo. Então, por isso que tem que ter a importância do skincare, tá? Como o nosso cabelo tem que ter a importância da hidratação. Hoje também eu vou hidratar o meu cabelo com vocês, tá? Porque é sexta e a gente precisa ter esse cuidado todo especial, tá? É mais como se fosse um spa mesmo, um spa dele, tá? Então, acompanha o passo a passo aí de pertinho, tá? Primeiro passo, vocês vão vir com o sabonete líquido de vocês. O que eu tô usando é o da Aquitin, da DaHol, que eu já fiz resina aqui no canal, tá? Ele é muito bom, deixa a pele super sequinha. Limpa bem, tá? O teu rosto. E aí você passa uma quantidade boa na sua mão e dá uma espalhada fazendo espumas, tá? Até você sentir que o seu rosto tá todo lavadinho no geral, ok? Logo após, vocês vêm aí tirando a água, como eu estou tirando. Ok? Ok. Próximo passo, vamos vir agora com o esfoliante, tá? Super importante, sempre vem depois do sabonete líquido. Esse que eu tô usando é da Hydra Bene, tá? Eu adoro ele, o cheiro é maravilhoso. Vocês podem pegar só um pouquinho que ele rende bastante pra espalhar em todo o rosto, tá? E aí vocês dão aí sempre espalhando e esfoliando, sempre em movimentos circulares pra tá aí ativando a circulação do teu rosto, enfim. Vamos agora tirar, tá? Todo o produto. Certifique-se sempre de que não tem mais nenhum produto do teu rosto. E é isso, meninas. Rostinho lavado. Agora eu venho enxugando o rostinho, tá? Sempre, apenas dando batidinhas. Sem esfregar o rosto de cima pra baixo, né? Sempre só com batidinhas. E é isso. Agora, né, sou eu me achando depois de lavar o rosto e esfoliar porque fica um rosto muito sedoso, muito macio, muito perfeito. Dores, vocês viram aí, passo a passo. Como eu lavei o meu rosto, eu usei, né, o Aquitin que eu amo. Já falei pra vocês, já tem resenha dele aqui, tá? Vou deixar na descrição do vídeo pra tu assistir depois desse vídeo porque você precisa ter um sabonete específico e de alta qualidade pra que o teu rosto ainda fique, se torne aquele rostinho de quando tu era uma bebezinha, uma criancinha, sem espinha, sem manchas, sem rugas, enfim. Então, sempre tem essa importância de estar cuidando da minha pele, tá? E aí, vocês viram depois que eu apliquei o esfoliante que tem que ter a importância de esfoliar a tua pele, como eu falei aí no vídeo, tá? E agora, eu venho com a argila, tá? Pra mim, ainda assim, conseguir tirar tudo aquilo ainda que o sabonete líquido ainda não consegue e o esfoliante. E se você ainda acha que o sabonete e o esfoliante é o suficiente pra limpar a tua pele, não é. Porque eu venho com a argila e depois eu ainda venho com a água micelar pra você ver que ainda vai sim sair alguns restícios de sujeira, de make ou da poluição do meio ambiente mesmo de quando a gente se expõe à rua, tá? E ao sol. E daí, não é o suficiente pra cuidar da tua pele. Por isso, a importância de estar passando sempre uma argila específica. Eu tenho a rosa e eu tenho a preta. A preta é mais pra redução de cravos e espinhas. E a rosa é mais pra hidratação da tua pele e repor os nutrientes, tá? Então, eu vou fazer o passo a passo aí da argila. Então, vocês acompanhem, tá? Bom, meninas. A argila que eu escolhi hoje foi a argila rosa, tá? Da Labotrate. Ela é muito boa. Essa é a de 100 gramas. E aí, você pode colocar só uma pequena quantidade dela em um pouco de soro fisiológico, tá? Então, vocês estão vendo aí que eu tô depositando um pouco de argila. Eu acredito que esse tanto é o suficiente pro meu rosto. É só vocês aplicarem um pouco só de água que aí consegue ficar a argila mais densa, mais grossinha, certo? Vocês vão ver aí no vídeo. Ela é assim, a argila solta. É como se fosse um pozinho mesmo, solto. E agora eu venho com soro fisiológico, aplicando, tá? O suficiente pra que quando eu consiga espalhar, a água misture junto com todo esse pozinho solto aí da tigelinha, certo? Então, meninas, venho misturando agora. Mistura tudo isso até ficar bem consistente. Se vocês notarem que ficou muito aguado assim, apliquem mais argila, porque aí eu apliquei muita água, por isso ficou muito aguado. Aí depois eu vim aplicando mais argila, certo? E aí tem como consertar dessa forma. Esse pincelzinho que eu usei é aquele mesmo de pintar o cabelo. Esse é da Bio Extratos, tá? E essa tigelinha é da Adcolore. Eu adoro esses produtinhos, tá? Então eu venho misturando todo o produto na tigelinha, dessa forma. E vou aplicar no meu rosto agora com vocês. Bom, vou começar aplicando agora no meu rosto, tá? Muito cuidado para não fazer uma sujeira aí no ambientinho que vocês estão aplicando. Podem aplicar no banheiro, tá? Logo depois que sair do banho, eu apliquei na penteadeira, porque a luz favorece muito para que vocês consigam ver aí melhor a consistência do produto. E vocês vão aplicando em todo o rosto. Apliquem também no pescoço. Não se esqueçam sempre de cuidar da área do pescoço de vocês, tá? E aí apliquem também no nariz, na região da zona T. E acompanhem aí o passo a passo, tá? Se vocês acharem também a necessidade de estar aplicando duas camadas de argila, apliquem também. Pode vir também com a terceira camada, que aí fortalece bastante também. Ainda mais os benefícios. Se sobrar um pouquinho, aplica no rosto do marido, ou então no da mãe, da avó, da amiga. Bom, meninos, o resultado é esse, tá? Que é isso, meu filho? Calma! Agora eu vou fazer uma sobremesa para vocês verem aí, fazer na casa de vocês, que é muito simples. Eu vou contar com a ajuda do meu marido, tá? E aí eu vou estar filmando e acompanho o passo a passo aí para vocês verem, que é muito simples e dá para tu fazer aí na tua casa e fica uma delícia. E aí logo após eu terminar a sobremesa, eu venho tirando essa argila rosa, tá? E continuando o passo a passo do skincare com vocês. Esse é o resultado da argila após, cinco minutinhos depois, tá? Da aplicação. Logo depois ela vai ficar mais sequinha na pele e vocês vão ver aí a diferença que dá, tá? E na receitinha de hoje, vocês vão precisar de um abacaxi. Esse foi especial, certo? E aí também vocês vão precisar de uma xícara de açúcar. Esse tanto aí que vocês viram. Três ovos, tá? Vocês vão precisar de um pouquinho de maisena também, nessa quantidade. Uma caixa de leite condensado, tá? A que eu usei foi a da Triângulo. E aí também uma caixinha de creme de leite, certo? Vou precisar também de uma vasilha para colocar a sobremesa. E os ingredientes são esses, tá? Vocês começam descascando o abacaxi. Muito cuidado para não se cortar. Se vocês não souberem fazer isso, tá? Vocês procurem alguém que possa fazer por vocês para vocês não se machucarem. porque se eu for fazer isso aí eu vou me cortar todinha e não vai dar certo. Então, cortem todo o abacaxi. Certifique que o abacaxi O abacaxi está todo descascadinho como vocês estão vendo aí como está o meu, ok? E agora vocês vão vir cortando o abacaxi em rodelinhas dessa forma aí. E em seguida apliquem uma panelinha aí da casa de vocês como eu estou fazendo aí no vídeo, ok? E logo em seguida vocês vão vir com açúcar e vão levar essa gostosura ao fogo e caramelizar todo esse abacaxi até virar aquela calda maravilhosa que já está me dando água na boca. Ajeitem sempre a panelinha de vocês direitinho no fogão. Eu tenho esse toque aí que eu não cozinho de panela torta. Se você cozinha com a panela torta comenta aqui embaixo. Eu detesto. Liguem o fogo é importante também, tá? E vão misturando todo essa gostosura. em seguida usem o liquidificador de vocês apliquem a caixinha de leite condensado ok em seguida apliquem um copo de leite ok junto com leite condensado e em seguida vocês vão vir com a maisena ok em seguida vocês vão vir com apenas um ovo, tá? e vão misturar toda essa misturinha em seguida vocês vão vir misturando tá? pra que não grude na panela o abacaxi junto com o açúcar em seguida vocês vão vir com uma bacia assim junto com o fuê tá? muito importante o fuê se vocês não tiverem fuê pode bater na colher mesmo o nome gafo em seguida vamos bater lá no liquidificador aquela misturinha que a gente fez ok e olha só gente como tá aplicando essa gostosura super suculenta tá dando água na boca maravilhoso maravilhoso muito bom uma pausinha pra amar o meu filho né também como sempre essa coisa gostosa pai dele em seguida vocês vão vir aplicando em outra panela despejando todo aquela misturinha que a gente bateu no liquidificador ok em seguida vamos vir misturando tá todo misturando todos os ingredientes ok e aí agora vocês vão ver aí que já tá quase ficando pronto ok uma delícia misturem ainda não parem de misturar ok e o ponto do caramelo é esse tá dessa forma apliquem agora na vasilha de vocês todo esse melzinho junto com esse abacati gente que tá me dando água na boca muito bom muito bom façam aí na casa de vocês que é uma delícia comenta aqui embaixo se você tá gostando do vídeo eu acredito que esse vídeo vai dar vai ser um pouquinho longo voltando pra misturinha o resultado é esse como se fosse um mingauzinho mesmo tá muito bom a consistência ideal é esse o ponto pra vocês desligarem tá a misturinha de vocês em seguida vocês vão vir colocando essa misturinha em cima daquele melzinho com abacaxi tá todo 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 todos os ingredientes dessa panela vocês vão aplicar aí na vasilha de vocês em seguida vamos usar essa belezura aqui do creme de leite tá vocês vão precisar de um copozinho assim pra vocês separarem a clara da gema vocês vão precisar só da clara nessa receita ok muito cuidado pra não tá aplicando a gema esse é o resultado de quando a argila seca tá então não se assustem ela seca e fica assim ó sequinha então vocês vão ter que esperar secar em todo o rosto o chato é porque como é um pozinho de argila mesmo ao secar ela fica caindo nos nossos olhos no nosso nariz na nossa boca e aí é inevitável e vocês não precisam necessariamente esperar 30 minutos tá fiquem aí até o máximo onde vocês conseguirem 5 10 minutos que aí já vai dar um resultado excelente fora que dá um gelinho super agradável na tua pele você sente realmente sua pele muito limpa que tá limpando realmente tua pele profundamente tá e aí dá um geladinho super gostoso e aí já já eu tiro ele e volto com vocês tá vou continuar aqui fazendo o mousse e filmando tudo bem direitinho e aí vamos vir agora para o nosso folê ou com a colher de vocês batendo toda essa clara tá até ela ficar bem nevada o ponto ideal é esse daí bem nevada tá logo após vocês vão vir com um creme de leite e a gema vocês não usam joguem fora tá misturem o creme com a clara do ovo em seguida vocês vão vir aplicando essa misturinha por cima de todos os outros ingredientes que estão aí na vasilha de vocês e pronto receitinha finalizada uma delícia super fácil prático precisa só um pouco de força na hora de bater as claras mas aí vocês podem contar com outra ajuda e levem ao refrigerador até que esses ingredientes fiquem bem consistentes minha vida como vocês percebem a argila a argila já secou em todo o rosto e no pescoço também a importância sempre de estar aplicando como eu falei para vocês e aí agora eu vou tirar a argila mesmo com água se você preferir tiver um algodãozinho na sua casa tire o algodão com água micelar mas eu vou passar água micelar depois da argila então eu vou tirar com água mesmo com um sabonete e aí já já eu volto com vocês bom meninas então já tirei tá o resultado foi esse uma pele super limpinha super gostosa de pegar macia tá aveludada então por isso que eu gosto sempre de ter os produtos de qualidade porque eu sei que vai ser um resultado de qualidade tá então eu gostei muito e agora eu venho passando o protetor dos lábios tá eu uso esse da Natura é um gelzinho de morango e aí a gente passa nos nossos lábios pra poder hidratar tá ele é assim e os meus lábios estão um pouco ressecados tá meninas que eu não tô hidratando ele muito e aí isso já é um castigo pra mim olha como fica a boquinha é com esse brilho super brilhosa né parece que você tá até sem nada e eu super adoro se você tiver um protetor labial mesmo que eu tenho aqui é o da Nivea eu só uso ele quando eu vou com a exposição ao sol mesmo tá e aí eu uso esse Nivea de menta e é puro e natural tá eu adoro esses hidratantes da Nivea que dá um geladinho nos lábios muito gostoso e realmente protege mesmo tá a tua pele da tua boca não fica ressecada e aí eu venho agora tá com a água micelar pra limpar tudo aquilo que o sabonete esfoliante a argila não conseguiu tirar tá meninas mais de perto pra vocês o resultado do sabonete e do esfoliante pra vocês a pele super sequinha resultado também da argila eu amei demais demais a que eu vou usar hoje é a da L'Oreal que eu amo essa água micelar gente ela tem muitos benefícios tá que diz que tem um ácido hialurônico tá e aí também possui sete benefícios primeiro ela limpa demaquila purifica reequilibra tonifica suaviza e preenche a pele com a hidratação que é o Brasil que além dela limpar tua pele ela vai estar hidratando pelo fato de ter o ativo do ácido hialurônico tá então essa água micelar ela é muito boa pra você limpar tua pele né e continuar mantendo limpa e saudável então eu vou pegar agora um algodãozinho dessa forma aqui tá desse jeitinho pequenininho mesmo e aí eu vou pegar água micelar depois eu vou trazer resenha dessa água micelar aqui pra vocês tá comentem aqui embaixo se vocês quiserem e ela é boa porque ela dura muito e também ela dá só um pouquinho que a gente passa no algodão já consegue espalhar em todo o rosto então ela tem um benefício muito bom e aí eu vou aplicar nessa parte do meu rosto tá sempre com movimentos de baixo pra cima pra que a tua pele não se acostume olha só o que eu falei pra vocês eu disse que o sabonete não conseguia tirar que a argila também não conseguia que o esfoliante não conseguia e olha o que a água micelar tem a principal função de tirar toda a sujeira do teu rosto que todos os outros produtos olha só e um make ainda e sendo que eu tô sem make nenhuma a make que eu coloquei foi ontem quando eu saí e eu lavei e fiz todo o passo a passo que eu fiz pra vocês pela manhã eu fiz ontem pela noite e aí hoje eu tô fazendo novamente e tirando agora com a água micelar tá então vocês façam isso aí que é super importante gente é incrível olha só o tanto que sai de maquiagem e eu passei o Actine Brasil socorro é muito produto e gente nós precisamos realmente fazer isso porque a pele do meu marido gente é muito saudável e ele não não usa nenhum produto do meu eu passei até a argila no rosto dele também pra ver se sai alguma coisa gente pelo amor de Deus simplesmente a pele do moço não tinha nada e aí eu passei água micelar também depois não saiu nada e eu me questiono por que que eu cuido 24 horas do meu rosto sai esse tanto de produto olha só eu vou pegar outro algodão ó pra vocês onde sei que é minha mentira gente vocês estão vendo aí todo o passo passo a passo vou pegar novamente o ruim dessa argila eu achei só a forma em que a gente deposita porque eu acho que desperdiça muito produto que cai pelas laterais tchau Então, passei aí. E como vocês viram, essa água micelar maravilhosa. O milagre da água micelar da L'Oreal, né? Como vocês viram. Eu apliquei mais outra camada. Saiu bastante produto. Tá até aqui, ó. Ainda todo o algodão. Isso é make. Isso não é suja. É maquiagem. É base. É corretivo. É primer. Tudo que o sabonete não consegue tirar. Próximo passo. Já que a gente já teve essa pele toda limpinha, toda suavizada, como ela tá agora. Vamos hidratar, que é super importante. Tanto pras oleosas, como pras ressecadas, tá? Então, hidrate sempre a sua pele, que vai ter sempre um benefício. O hidratante que eu vou usar hoje é o Mineral 89 da Vichy. Mais um queridinho que eu amo. É 89 Benefícios, gente. É o que eu sempre falo. Fiz até uma resenha dele. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Pra vocês verem que realmente esse produto, ele é milagroso. Então, vou passar esse gelzinho super suave. Ele não deixa a pele com uma cobertura tipo pegajosa, grudenta. Ele é super leve e maravilhoso. Maravilhoso. Sempre apliquem também na região do pescoço, tá, gente? Porque é importante. Pra que a gente não deixe esse pescoço ressecado. Essas listrinhas aqui é de quando eu não hidratava o meu pescoço, né? E foi criando e depois eu fui aprendendo, né, gente? Então, o resultado de uma pele é esse. Gente, que hidratante. É tão bom estar com pele limpinha. Vocês precisam fazer esse skincare. E os produtos é super fácil, de fácil acesso. Água micelar. O sabonete, o Aquitine, dá pra você achar também na Beleza na Web. Dá pra você achar em outros sites também, como da época, tá? Isso aqui não é nada patrocinado, tá? É realmente indicações que eu compro os meus produtos, tá? Mas o Aquitine eu compro mais em farmácia, perto de casa mesmo. Que praticamente é o mesmo valor. E às vezes eu preciso muito dele. Urgente que eu preciso logo correr na farmácia e comprar quando acaba, de repente. Então, esses produtos são super de fácil acesso. E dá pra tu cuidar da tua pele. Tem que ter a importância, como eu falo pra vocês, de hidratar, de cuidar. E de você saber o que a sua pele necessita. Do que você tá vendo que ela tá precisando. Se tá ressecada demais. Põe um hidratante melhor. Se ela tá muito oleosa. Começa a lavar o rosto. Hidratar também. Não pode esquecer de hidratar. Comecem sempre com a alimentação saudável. Que é o essencial pra sua pele ficar boa, tá? Então, sempre tô mantendo minha alimentação regular, tá? E ideal pra mim. Então, isso é super importante. Por isso que eu tenho uma pele boa, né? Que eu posso falar. Mas sempre a gente vai precisar tá fazendo limpeza de pele. Porque esses produtos são pra evitar o aparecimento de espinhas, de cravos, de manchinhas. Mas o que já tem, só consegue ser tirado com realmente um profissional com a limpeza de pele, tá? E aí eu te indico em tá fazendo em 3 em 3 meses. Sempre em 3 em 3 meses eu tô lá fazendo minha limpeza de pele. E cuidando do meu rosto. Eu vou gravar a próxima vez que eu for o passo a passo. Eu vou postar lá no meu Instagram. Pra você que não me segue, eu vou deixar o meu arroba aqui. Então, eu tô sempre postando lá sobre umas dicas. Sobre o meu cotidiano. Desde 2012, tá? Então, assim, o surgimento do Instagram já tava lá. Então, eu tenho umas dicas super importantes. Sobre, no geral, sobre tudo um pouco. Então, não perde. Bom, em seguida, agora vamos vir penteando o cabelo, né? Toda manhã a gente tem que fazer isso. E aí, vocês penteem aí com a escovinha da preferência de vocês. A que eu uso diariamente é a da Rica, né? Essa escovinha que eu já fiz resenha. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Pra você que ainda não viu. Ela ajuda a não quebrar teu cabelo. Fazendo com que todas as cerdas da escova alcancem todos os teus fios. Facilitando o desembaraço. Então, essa escovinha é muito boa. E vocês precisam adquirir elas, tá? E é isso. Então, o cabelo, antes de passar o hidratante, é assim, tá? Bem soltinho. Ele não tá tão ressecado. Só tá um pouco sujinho. Bom, meus amores. E agora, o próximo passo de sexta do dia, tá? Vamos lavar esse cabelo. Vou hidratar. Vou mostrar os produtinhos que eu vou usar pra vocês. Se vocês quiserem que eu traga a resenha dos produtinhos que eu for usar. Comentem aqui embaixo, tá? Que eu trago. Então, acompanhem o passo a passo. Que eu vou lavar, hidratar. E depois eu vou estar aqui voltando com vocês. Ó, meninas. O produtinho que eu vou usar pro meu cabelo agora. Vai ser esse tratamento capilar Cura Fios. Da Eico. Sensacional. Se vocês quiserem resenha dele. Eu trago aqui pro canal. Ele é muito bom, tá? E aí, eu vou agora gravar lavando o cabelo pra vocês. E agora, vocês vêm enxaguando todo o cabelo, né? Mantendo sempre todos os fios molhados. Pra que a gente possa vir com o shampoo e fazer aquela espuminha gostosa que a gente precisa ter. E agora, vamos vir aplicando o shampoo, fazendo a espuminha apenas no couro cabeludo, ok? E se você achar que tem a necessidade de aplicar duas camadas de shampoo, pode aplicar. Vai depender aí da situação do seu cabelo, ok, meninas? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. No passo, vamos vir hidratando, tá? Nossas madeixas. E aí, vocês viram que o shampoo eu apliquei só na região do couro cabeludo, né? Pra não ressecar as pontas. Penteando o cabelo, tá? Com cuidado pra que não quebre. Se o seu cabelo for fino como o meu, tem que ter um cuidado extra aí. E continue aí ligadinho. E aí, eu acho um shampoo maravilhoso. Para os cabelos que estão precisando de hidratação, o Bart tá puxando a minha toada. Quem tá precisando hidratar o cabelo, porque eu acredito que ele entra aí na fase da etapa de hidratação, certo? E aí, se vocês fizerem resenha dele, comenta aí aqui embaixo nos comentários que eu trago o vídeo pro canal, falando mais sobre esses produtos e falando especificamente sobre o cronograma capilar. Se você não sabe fazer, tá? E agora, eu venho fazendo a misturinha. Meu filho, pega. Bom, eu vou usar essa máscara. É a Cura Fios, tá? É que fala que ele hidrata teu cabelo, deixa brilho, vitalidade, maciez. E fortalece os teus fios e também ajuda no crescimento capilar. Então, ela é muito boa, tá? E aí, ela já tá meio que acabando. É dessa consistência, sim. E vocês jamais peguem com as mãos em qualquer máscara que tiver, porque não é muito bom, tá? E aí, eu tenho essa minha paleta da Dicolore, tá? Que eu adoro, porque eu já pego ela aqui, já facilita. Também tem uma canequinha onde eu vou colocar e fazer a misturinha. A misturinha que eu vou fazer hoje vai ser com óleo de rosa mosqueta, que ajuda ainda mais na hidratação do teu cabelo e na nutrição, tá? Por ser um óleo. Eu acredito que já entrei na fase da nutrição. E o óleo que eu vou usar hoje é esse daqui. Eu comprei na farmácia mesmo. Eu acredito que em qualquer farmácia que tiver perda a sua casa, você pode achar. E é esse daqui. Gente, o cheiro, ele é forte, tá? Mas se você não sabe usar esse produtinho, comenta também aqui embaixo que eu tava um vídeo explicando especificamente sobre o óleo de rosa mosqueta, tá? Então, eu vou pegar um creme nessa quantidade. O cheiro desse creme é muito bom. E aí, eu vou aplicar aqui. Vocês aplicam a quantidade, se vocês acharem que o cabelo de vocês tem a necessidade, viu? Como o meu é grande, eu tenho que aplicar um pouquinho a mais. Mas eu acredito que esse tanto já é o suficiente, certo? E aí, agora, eu venho com o óleo, tá? Deixa eu abrir aqui. Vou aplicar um tantinho. E aí, ó, vai ficar dessa forma. Mostra pra vocês. Olhem. E vocês misturem, misturem. Gente, vocês não fazem ideia de como o cabelo fica cheiroso e hidratado. Vocês não têm. O que é o bom dessas máscaras mais baratinhas? A da Eco não é tão barata assim, tá? Mas, aqui eu falo, tipo, a escala que eu já trouxe aqui pro canal. Fazendo uma ideia de como fazer os seus cabelos. Dando dicas de como fazer o seu cabelo crescer. Se você não viu, vou deixar na descrição. Se você ainda não viu, vou deixar na descrição do vídeo, tá? E aí, agora, eu venho com um pouco aplicando em todo o cabelo. Então, acompanha aí o passo a passo, tá? E aí, agora, eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí, agora, eu vou deixar na descrição do vídeo. Acompanharam aí o passo a passo. Esperem 30 minutinhos e vem depois com o condicionador, tá? Pra selar todas as cutículas do teu fio. E aí, também, fortalecer ainda mais a nutrição e a hidratação. Bom, meninas, make finalizada. Eu adorei. É aquela história. O simples sempre vai ser o mais bonito, tá? Então, essa foi a de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu tô com o cabelo aqui, né? Com a hidratação ainda. Vou vir retirando com vocês no chuveiro. E aí, logo após, eu venho encerrando o vídeo com vocês, tá? E aí, logo após, eu venho encerrando. E aí, logo após. E aí, logo após, eu venho encerrando. Todo condicionado, todo condicionado. Então, eu venho desembaraçando os meus fios com pente. Porque isso facilita, tá? O desembaraço. E também, facilita com que os teus fios não se partam ao meio. Quando penteou com a escova, tá? Mesmo a escovinha da Rica sendo muito boa, eu acredito que ainda consegue quebrar os fios. Quando ele está molhado. Então, sempre a importância, uma diquinha, de estar penteando o cabelo molhado com pente, tá? Então, eu venho desembaraçando. Vocês viram aí que o shampoo e o condicionador juntos. A máscara deixou os meus fios super sedosos, super macios, lisos. Facilitando o desembaraço. Então, é muito importante. Eu vou trazer depois a resenha desses produtos pra vocês. Se vocês quiserem, tá? Diquinhos de como fazer o cabelo crescer. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. Tenha acompanhado aí a minha rotina. Tenha gostado. Se sentido um pouco mais próxima de mim, tá? Porque a intenção é essa. Sempre estar trazendo vocês mais perto de mim. Então, não esquece de estar deixando o joinha. Se inscrevendo no canal. Ativando o sininho de notificação. Pro YouTube sempre estar te notificando quando tiver vídeo novo aqui no canal. Lembrando sempre que eu vou ter vídeo segunda, quarta e sexta. Às seis horas, tá? Não esquece também de estar compartilhando o vídeo com as amigas. E também de estar comentando sugestões de vídeos do que você quer ver aqui no canal. Então, um beijo no teu coração. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau! 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 Tchau!